Solidão Solidão aproveitou meus momentos de agonia Quando a solidão chegou, acabou minha alegria Quanto mais estou carente, mais a solidão judia Solidão lembra que a gente era feliz e não sabia Solidão lembra que a gente era feliz e não sabia Solidão abriu a porta Entro sem pedir licença Tomou conta do meu peito Solidão sem consciência Solidão aproveitou meus momentos de agonia Quando a solidão chegou, acabou minha alegria Quanto mais estou carente, mais a solidão judia Solidão lembra que a gente era feliz e não sabia Solidão lembra que a gente era feliz e não sabia E aí E aí Música